E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZukiGP Play. No vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo de Clash Royale aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou estar testando aí o deck do melhor jogador no mundo de quando eu fiz esse vídeo. Né galera? Pera aí, não é aqui. Eu apertei o botão errado. Vamos lá, jogadores global e eu vou testar o deck do Demire. É o nome do cara. Vamos lá galera, vamos copiar aqui o deck dele. Vamos ver se eu consigo jogar, né? Já vamos logo para a batalha para ver se funciona. Vamos ver se a gente joga pelo menos umas duas aí, né? Para testar direitinho o deck do cara. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, né? Pode ser que seja bom para ele, mas ruim para mim, né? O deck. Então vamos lá. Vou colocar a X-Besta logo aqui. E o cara veio lá... Ai que saco, olha. O cara jogou a... é... o... a cemitério aqui. Que saco, hein? É, o cara bateu bem ali e defendeu bem. Caraca, esses caras é foda. Eu não consigo entender os decks desses caras aí. Talvez é um deck reserva que ele está testando, sei lá, também. Ele está no melhor do mundo, só pode ter condição não. Na moral, para ele o deck é ruim, porque para... para mim o deck é ruim, né? Porque para ele pode ser bom. Eu não estou achando vantagem nesse deck não, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue jogar com ele aí. Vamos colocar a X-Besta do lado de cá agora. Para a gente ver se a gente dá uma... Ai, travou aqui. Ah, beleza. Foi. E lá vem ele com esses gelos. Vamos jogar o Espírito de Fogo. Bate, 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 bate. Ih, não consegui bater. Jogar o Mega Servo aqui. Cara, ainda não consegui entender o que esse cara está tentando fazer aí. Na moral, não estou. Eu estou só jogando cartas só desemboladas aqui para defender e ainda não consegui entender a estratégia do cara não. Se vocês conseguirem aí, vocês me falam. Porque eu ainda não consegui decifrar essa estratégia aqui não, cara, que esse camarada estava usando aí. Que saco. Jogou o Mega Servo aqui. Eita, eita, eita. Consegui defender. Até legalzinho aí é o cemitério do cara. Pô, será que eu não vou conseguir derrubar nenhuma torre, mano, com esse deck do cara? Ah, saco, saco. Errei a mosqueteira ainda. Ih, meu Deus, hein. Ih, saco. Eu não estou conseguindo jogar com o deck desse cara, não, mano. Vamos botar aqui o Torre Inferno. Vamos botar aqui o Golem de Gelo aqui atrás. E lá vem ele com essa porcaria desse cemitério. Vamos colocar Espírito de Fago. Consegui destruir o Mago Elétrico dele. E travei o Mago de Gelo. Vamos botar X-Bestos aqui. E lá vem ele jogar alguma coisa com a X-Best, quer ver? Olha só. É uma merda minha, mano. Na moral. Eita, 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 eita. Nossa, perdi. Já era. Já era, mano. Já era. Cara, eu não estou conseguindo jogar com esse deck desse cara, não, mano. Só esse cara mesmo eu consegui jogar com esse deck. Eu não entendi muito bem o deck dele, na verdade. Nossa, que saco perdi. Pelo menos foi só de 1x0, né, eu perdi. Vamos lá, vamos tentar pelo menos destruir uma torre aí. De adversário com o deck do melhor do mundo aí, galera. Vamos lá. Vamos para a próxima batalha aí. Vamos ver se ele destrói pelo menos uma torre agora, né, galera. Bora lá. Vamos ver se a gente entende melhor agora também o deck do cara. Vamos botar o golem de gelo aqui atrás. Acho que o deck dele se consiste em botar a x-besta, né. Mas ele está atacando muito rápido com a x-besta. Aí, vamos colocar a x-besta aqui. Opa, espírito de fogo! Isso, consegui bater aí nos... Nos... Nos servos. E lá vem. Aí, 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 aí. Beleza, beleza, beleza. Ah, saco. Minha x-besta foi pro pau. Aqui eu vou botar a x-besta de novo. Ah, botei errado. Na moral. Não era para eu ter feito isso, não. Ah, pelo menos eu peguei a fornalha dele. Ah, vai paralisar. Não deu bem pegar a fornalha. Ah, a fornalha dele, os espíritos de fogo dele são oito também. É facinho de bater. Vamos botar a torre inferno aqui. Cara, não estou conseguindo jogar com o deck desse cara, mano. Como que esse camarada consegue? Muito ruim, velho. Ou eu que sou ruim demais para jogar com o deck dele, né? Lá vem ele com essa porcaria desse... É, gigante real. Vamos jogar o foguete aqui para bater no gigante real também, né? Aí, hehe. Fiz um dano bom aí no gigante real dele. Vamos jogar o golem de gelo aqui. Troco. Ei, caramba. Lá vem essa porcaria desse... Desse relâmpago. Aí, paralisei aí com o meu espírito de gelo. O gigante real dele. E eu estou tomando no zóia aqui. Porque eu não consigo jogar com o deck do melhor do mundo. Oh, oh, oh. E eu já perdi minha torre. A internet não me ajudou. Oh, oh. Fudido, velho. Fudido, fodido esse deck. Não consigo jogar com ele. Aí, aí, aí. Vou bater na torre. E aí, bati na torre. Vamos lá. Vamos tirar pelo menos uma torre dele. Vamos tirar pelo menos uma torre dele. Vamos tirar pelo menos uma torre dele. Vai, vai. Não vamos tirar nada da torre dele. Que saca. Caralho, velho. Tomar banho também. Consegui tirar nenhuma torre desse refilha da mãe, não, velho. De ninguém, na verdade, né? Olha só. Eu já boto um desgraceiro de um monte de tropa ali. Não vou conseguir derrotar, não. Ah, que se dane. Deck ruim na porra. Ou eu que não estou sabendo jogar com ele. Ah, perdi as três torres ainda. Ah, perdi as três torres ainda, velho. Caralho, velho. Eu não como que esse cara joga com esse deck. Não consigo jogar. Não consegui jogar. Muito ruim. Ou eu que estou ruim demais com o deck dele, né? Caralho, que saco, mano. Aí, galera, o deck dele aí é esse. Se vocês... Esse aí agora. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, pera aí. Se vocês quiserem copiar para tentar jogar, esse é o deck do melhor do mundo atualmente, tá, galera? Valeu, fica assim. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E fui!